Salve rapaziada, sejam muito bem vindos ao meu canal rapaziada Confundi o canal cara, a gente quer não fazer isso aqui Mano, sem enrolação já vamos reagir aqui Quarto vídeo hoje que a gente tá reagindo Vai ser lançado tudo no canal Não tem nada pra fazer Vou deixar aqui, um, dois, três, quatro Pra vocês verem todos os vídeos aqui Demorou todos, todos, todos que a gente vai reagir Vou deixar aqui Hoje a gente vai reagir Eu não vejo muito, tá ligado, o react dele Mas eu vou fazer, eu vou fazer, tá ligado Eu não quero saber dos outros Eu não quero saber de ninguém Vou dar essa moral pra você, Hariel, demorou? É nóis Ó, vamos reagir hoje MC Hariel, Guindaste Show, Guindaste Um, dois, três Deixa eu coisar aqui um pouco Eu já ouvi no Spotify, tá ligado? Mas eu não sei como tá ouvindo lá Deve tá bom, vi Vamos lá, perso Nossa Nossa, olha o Adidas Mal, se o novo não tá Ei, 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 ei Cordão de ouro Cordão de ouro, encomendado e cravejado É que é ISL, ela perdeu todos os mandeques Só no Spotify, ator de fogo, etiquetado É a conta envenenada, pica na vida os velozes curiosos Sem demora, não ignora E a que mete uma mala pode sair fora Jogando sujo com honestidade Ela se diverte em mim Me chamou de Hopin' Hot Gritando fode rádio Já era de manhã Eu sempre te falei que eu era sua fã Tão aqui, fazem site Pelo Instagram Vai ter várias declarações que ela fez sem calcinha Nem sutiã Eu tô suave como tem que ser Conforme o tempo e a vida nos ensina Mas se ela vê, ela já quer sentar E ninguém dá, se tira ela de cima Eu tô suave como tem que ser Conforme o tempo e a vida nos ensina Mas se ela vê, ela já quer sentar E ninguém dá, se tira ela de cima Sem demora Não ignora Não vem fazer fumaça e rebola gostosa Tira ela, chora Nós bota ela, comemora Que hoje vai ser competição Pra ver quem mais gosta Então não ignora E não demora Não vem fazer fumaça e rebola gostosa Tira ela, chora Nós bota ela, comemora Que hoje é competição Pra ver quem mais gosta Do rodão de ouro, encomendado E cravejando aqui De rsod ela perdeu todo sonora De que só de Spotify Já tô de fogo, etiquetando e a conta envenenada Porque a nave dos elogios suriosos Eu tô suado como tem que ser Conforme o tempo e a vida nos ensina Mas se ela vê, ela já quer sentar E ninguém dá se tira ela de cima Eu tô suado como tem que ser Conforme o tempo e a vida nos ensina Mas se ela vê, ela já quer sentar E ninguém dá se tira ela de cima Você é louco? Olha o beat, gente! Olha o outro filme aqui! Yeah! Yeah! Você vai ter que olhar 3 mil vezes? Mas que, mano... Clipe! O que eu achei do clipe? Mano, monstro! Aria não tem como falar, mano! Letra, letra, conteúdo que ele joga na letra O jeito que ele elabora as letras, tá ligado? Mano, eu acho que o cara é amassado Amassado! Uma facilidade, tá ligado? Você vê que o cara tem uma certa facilidade Não só pra escrever as letras, mas sim a forma que ele expressa as letras, tá ligado? Ele não é muito lado de putaria, tá ligado? É sempre consciente! É sempre consciente, mano! Tipo, é um consciente que tem uma putariazinha Que ele fala que a mina tá em cima dele e pá, mas não é aquele bagulho vulgar, mano! Isso! Eu acho daora! As músicas dele a maioria é assim E o bagulho que tipo assim... Eu, você, a família, pá, dá pra todo mundo ouvir, tá ligado? Tem essa... Essa... O bagulho da porquê todo mundo, né? O bagulho da hora, né? O bagulho da hora, né? O que que você achou do clipe? O que que você achou do clipe? O que que ficou pesado? Os efeitos do clipe ficou pesado Os efeitos, né? O ser louco, ele ostentou demais esse clipe O kit dele pesado, um carro top Até as minas bem vestidas, ser louco Pô, mano, daora! Coreografia, mano, tudo certinho, tudo no vídeo, tudo pan, pan Tudo nos pontinhos certinho A minha querida é uma historinha, pá, tá no carro Aí vem no Whatsapp, no Instagram, pá Daora O bagulho, mano, achei daora A letra, a letra top demais A letra, a gente já tá aí logo, já tava falando tudo de clipe, de letra A gente já tá acostumado com o Hariel as letras dele ser bem vestida, mano Ele, ele deve gastar maior cota pra fazer uma letra assim, mano Que todas as letras dele, todas as músicas, pode ver, mano, desde cota As músicas dele é assim, né, mano? A gente sempre espera disso pra melhor dele Pior, mano, a gente te admira muito Se você ver esse vídeo qualquer dia, a gente te admira demais Você é embaçado que a gente achou, mano Pesado De 0 a 10, qual a nota se dá pro clipe? Eu dou 10, parceiro Dou 10 também, dou 10 porque ficou pesado Não tem nem como, mano, o cara é... Puts, mano, mostra que é... Não, o que eu acho daora nas músicas é a variedade de beat, tá ligado? Tem uma troca, né? Aí começa uma batidinha de funk, aí depois volta Pesado Bagulho, um pouquinho, mostra tipo assim, um pouquinho de nada Mas um pouquinho de trapper, mostra um pouquinho de... Funk De funk, mano Muito bom Misturar tudo, fica top Bagulho ficou daora Foi isso aí, espero que vocês tenham gostado Deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal aqui também, demorou? Tem que esperar, não deu like ainda É mesmo, né? Vai lá, pode estar o like lá Senão não vai acabar o vídeo nunca Vai lá Eu acho que deu Acho que já deu já Daora É nada, rapaziada Tamo junto Iiiiihihi